O ex-presidente da OAS voltou a ser preso, só que pela operação Lava Jato. A suspeita é de que ele continuou cometendo crimes, mesmo depois de ser alvo das investigações. Léo Pinheiro chegou a Curitiba à tarde. Segundo a Justiça, surgiram novos fatos e provas depois que o Executivo deixou a prisão há quase um ano e meio, por decisão do Supremo Tribunal Federal. Para o juiz Sérgio Moro, o aspecto mais preocupante foi o pagamento de propina para obstruir as investigações da Lava Jato. Os subornos teriam sido pagos ao ex-senador Ginho Argelo para atrapalhar os trabalhos de uma CPI que investigava Petrobras. O juiz destacou ainda que foram excluídas as contas de e-mails de Léo Pinheiro, o que seria uma clara destruição de provas. Moro ainda disse que o Executivo também é investigado pelo pagamento de vantagem indevida ao ex-presidente Lula pela construtora OAS, com a supervisão direta de Léo Pinheiro na forma de entrega e reforma de um triplex nesse prédio no Guarujá. O ex-presidente nega. Segundo o juiz, Léo Pinheiro comandava o pagamento de propina na OAS. Os valores, ainda em investigação, passam de R$ 47 milhões. O Executivo já foi condenado na Lava Jato por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Ele ainda é réu em mais três processos. Na tentativa de reduzir as penas, o Executivo já tentou fazer um acordo de delação premiada. Mas as negociações foram suspensas pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, após o vazamento de um trecho que envolveria o ministro Dias Toffoli do Supremo Tribunal Federal.